Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o cara do rumor. E hoje eu tô aqui, talvez você não tenha me reconhecido porque eu não tô com o meu óculos e eu vou explicar por quê, porque minha luz faz reflexo no meu óculos. Então, eu não vou usá-lo, porque eu quero que vocês me olhem nos olhos. Vocês tem que me olhar nos olhos porque o que eu vou falar aqui, Brasil, vai chocar você! Porque, ontem, um safado, um picareta, quis trollar todo mundo e falou que tinha assistido o trailer de Homem-Aranha no Way Home e ainda criou aquele título horroroso chamado Não Alar Pra Voltar. Aí, cara, você quer inventar? Inventa uma coisa boa, meu. É um safado porque ele tá mentindo, galera. Ele não é igual a mim. Eu, vocês conhecem meu trabalho, vocês sabem que eu vou atrás. Eu tenho fontes e eu consulto, eu investigo, eu sou que nem um rato. E eu sei muita coisa que nenhum desses caras, inclusive esse daí, sabe. Eu vou atrás, vocês sabem que eu vou atrás. Eu não dou vacilo, eu não dou mole. O pessoal faz as coisas por debaixo dos panos, eu tô embaixo dos panos. Eu levo a sério meu trabalho. Eu sou imprevisível. O pessoal dos estúdios, eles me odeiam porque eu descubro tudo que eles não querem que eu descubra. Eu descubro tudo que eles não querem que vocês fiquem sabendo. Eu sou o cara do rumor. Eu sou louco. Mas não tô louco. Eu sou louco, mas não tô louco. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu, galera. Eu consegui assistir. Olha só, hein. Eu consegui assistir ao primeiro trailer do Homem-Aranha No Way Home. Esse trailer, como muitos dos jornalistas inferiores a mim que não tem acesso às coisas que eu tenho, alegaram que ia sair hoje. É esse trailer que ia sair hoje. Sairia no dia 1º de junho, aniversário do Tom Holland. Era esse. Mas por que eles decidiram, então, não exibir esse trailer? Porque eu descobri. Eu descobri. Eu assisti. E o Kevin Feige falou. Desgraçado. Pegou o nosso trailer. Vamos ter que mudar tudo. Corre. E eles tiveram que adiar. Então vai sair. Olha o que eu tô falando. Daqui duas semanas, hein. Daqui duas semanas. O que era pra sair no dia 1º de junho, não vai sair porque eu assisti. E eu ia vazar. Eles me sequestraram. Eles me torturaram, pessoal. Enquanto eles mudavam esse trailer. E eles mudaram. Só que eu falei. Você tá achando que eu vou deixar barato? Eu não vou. Eu fui lá. Eu consegui assistir a nova versão também. Porém, é claro. Eu não pude entrar com o meu celular, né. Porque eu tive que fazer muitos esquemas que eu não tenho tempo aqui pra explicar. Porém, eu consegui entrar e assistir. E a única coisa que eu posso revelar pra vocês é um print. Porque eu tirei um print da tela do computador que eu assisti. Do computador da Marvel Studios. E mandei pra minha nuvem. Porque eu trabalho com coisas tecnológicas. Eu não sou qualquer uma. Mas antes de eu mostrar esse print que eu consegui. Eu preciso contar pra vocês o que que acontece nesse trailer. Eu vou explicar. Vocês vão ver que é bem melhor do que esse trailer. Que esse suposto funcionário do cinema vazou. Tem anotado aqui. Tem tudo anotado. Primeiro, pessoal. Tem muito Tom Holland. Tem muito Tom Holland. Tom Holland pra cá. Tom Holland chorando. Tom Holland sorrindo. Tem muito flashback. E Tom Holland em flashbacks. Flashback pra cá. Flashback pra lá. Ele lembrando que ele é o Homem-Aranha. Ele lembrando do Homem de Ferro. Temos Tia May, Tia May sorrindo. Tia May chorando. É como se mostrasse. A gente era feliz. Mas agora alguém incriminou a gente. E nossa vida tá indo pra latrina. E como se não bastasse muitos takes aparecendo o Tom Holland. Ainda é a voz do Tom Holland narrando. Ele fala. Ele fala. Ele fala o que aconteceu. Tem flashback do mistério. Tem flashback do abutre. Lembrando de todas as desgraças que já aconteceram na vida dele. Menos Tio Ben, né? Isso nunca tem. O Peter tá foragido, galera, nesse trailer. Ele foge, ele foge, ele corre. Só que o que todo mundo quer ver é o quê? Multiverso, não é? Então você fica esperando o multiverso. Mas eles não entregam. A única coisa que eles entregam é um takezinho rapidinho. Do Benedict Cumberbatch como o Doutor Estranho. Nem fala ele tem. Bem diferente da outra versão que eu consegui. Eles mudaram, pessoal. Eles mudaram. Mas eu não tenho tempo de falar daquele. Eu não tenho tempo de falar desse. Vamos lá. Porque eles podem, inclusive, estar me ouvindo. Minha vida tá em perigo. Temos MJ, Ned, muitas cenas de ação aleatórias. Coisas que vocês não vão conseguir conectar. Porque são pontos aleatórios da história. Só pra jogar e falar. Polícia correndo atrás. Tribunais. Takezinho do tribunal. Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante, pessoal. Porque tem uma cena que tem eletricidade. Aparecem uns raios lá. Porém, é uma coisinha bem rápida, assim, sabe? Só que quem decifra, quem sabe? Quem conhece os papos dos bastidores? Que é o meu caso, que é o seu caso, que me acompanha? A gente sabe. É o Electro chegando, pessoal. É uma pontinha do Electro. Ah, mas que cor é o raio? É azul? É amarelo? É azul. Galera, o Jamie Foxx mentiu. Porque ele não queria revelar que ele tava voltando pra fazer o seu papel lá de espetacular Homem-Aranha 2. Ele é o mesmo Electro. E o raio que aparece, a eletricidade que aparece, é azul. Jamie Foxx não aparece. Mas o raio dele aparece. Assim como também segura. Segura na cadeira. Aparecem as sombras de um tentáculo. E o Peter tá olhando. Você entendeu o que eu disse? Sombra de tentáculo. Sombra de tentáculo. Mas talvez você esteja se perguntando. Mas é o Dr. Octopus. Tem que ter oito. Mas eles não iam revelar tudo, né? E o trailer, então, acaba depois desses pequenos vislumbres com o Peter falando. There's no way home. Não tem um retorno pra casa. Estou sem volta para o meu lar. Acabou pra mim. Não tem multiverso, pessoal. Não tem Tobey Maguire. E não tem Andrew Garfield. Escancarados. Tem só as pistas ali dos dois. É isso. É isso. E sabe aquela ceninha que tem no final, depois que o logo do filme aparece, com a data? Igual teve lá em Eternos? Aqui não tem. É isso, pessoal. É tudo que eu sei. Mas lembra que eu falei que ia ter um print? Vai ter um print. Vocês estão preparados? Foi a única coisa que eu consegui. Porque eu tinha que ir assistir em silêncio. E teclado faz barulho. Tirei o print. Mandei pra minha nuvem. Cheguei aqui. Baixei meu celular. E tá aí pra vocês. O único print que eu consegui, pessoal. Desse trailer de Homem-Aranha No Way Home. É esse daqui. Durmam com essa. Eu sou o cara do rumor. Muito obrigado por assistir. Deixa nos comentários o que você está esperando pra esse filme. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima. Obrigado.